Está cada vez mais difícil para os prefeitos do Piauí honrar os compromissos com fornecedores, prestadores de serviço e servidores públicos. Os cortes nas receitas e, sobretudo, a queda no fundo de participação dos municípios deixaram muitas prefeituras inadministráveis. Na maioria dos municípios do Piauí, hoje, a receita não bate com a despesa. Só para se ter uma ideia, tem prefeitura que recebeu na última parcela do mês, a do dia 30, R$ 60 mil para o pagamento de uma folha de mais de R$ 90 mil. Por conta disso, os prefeitos reunidos hoje aqui na sede da PPM decidiram realizar um ato de protesto na próxima semana. Devem sair encaminhada da Assembleia Legislativa até a sede do Palácio de Carnac. Mas há prefeitos que defendem um ato mais radical. Se, assim, a crise fosse agravando e não tiver nenhuma resolução dos nossos problemas, a gente parte para uma questão mais agressiva, que seria o fechamento das BIES. Nós sabemos que seria um grande transtorno, até porque o Piauí é via de passagem de todas as cargas, caminhões que vêm da região sudeste para a região norte do Brasil, então seria um grande transtorno. Mas, se isso for necessário, com certeza nós faremos, porque nós não podemos admitir essa situação que nos foi imposta.